E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Rafael, com o pessoal do Os Resilants, com mais um episódio emocionante de Max Payne 3, aqui na favela Nova Esperança, onde o Max descobriu que está sendo mantido em cativeiro a Fabiana Branco, né? Porém, nós nos envolvemos aqui com outra gangue de traficantes de drogas diferente da do Serrano, né? Então, a confusão ficou um pouco maior, infelizmente. O que é zona? Me gusta. Me gusta, meus analgésicos. Fabiana's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Música 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 Vamos tentar passar tranquilo, né? Tá faltando uma loira de gelada, você falou que ia buscar, porra, porra, eu falei pra esse otário aqui três vezes aí, até agora não. Só eu, eu tenho que subir aqui, hein? Vai buscar essa inveja cheia, que porra que eu tô fazendo lá embaixo? Não sei lá, os malandres mataram sua mãe por uma tranca de maconha. Mas na vida, porra, não me lembra. Que musiquinha, cara. Eita que caralho, acorda, 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 vai, vai, porra, porra! Uhum... Opa! Espaço quinze dourada. Uhum... Opa! Tá bom! Vamos nessa, comendo, cruzão. Esta você não ganha não, amigo. Vamos conversar sobre isso, meu companheiro. Eu te dou a cobertura, pode ir. Opa! Não te deram a cobertura. Que sacanagem. Eu ficaria bolado. O que você passa? Giovanna, trabalhador de caridade e socialista. Traga com os pobres e joga com os ricos. Você tenta viver em dois mundos. Finalmente, você vai ter sua vida separada. Aqui? Aqui. Não foi rápido o suficiente, amigo. Já sou assim. A cobertura pra ele, hein? A cobertura pras canelas dele através da parede da. Porra, mano! Você tá bem? Tá, ele tá bem. Ele tá? Kid, 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 Kid Sidil. Tchê, é cada uma coisa que a gente vê aqui nessas letrinhas de música. Tchê, mulher. Tchê,hodra. Tchê, eu crescio, né? Tchê,I cam 300 min. Tchê,ателя. Tchê, respiro. Tchê, cara. Eu juro que houve um tiro. 2.500 vítimas. 2.501 vítimas. 3.500 vítimas. 3.500 vítimas. 3.500 vítimas. 4.500 vítimas. Concentração! 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 Tem pouca munição! Tem hora de trocalhar! Aperte! 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 Tem alguém atirando de algum lugar que não está acertando e penso que estou bem. Estão acertando Nossa Isso vai ser uma detoxa médica Seu filho da puta Certeiro Aham, como se fala lá Aqui tá nós Ai mas... Fábrica de cocaína Opa Cocaína não me gusta mas analgésicos que removem imunes balas sim A música igual Obama A boca igual Osama O resto dos mané Que é somo a sanã Os vagabundo dão As minazinhas vêm Atrás ao lado estão Já deu né? Acho que já deu de examinar Drogas O que é que tá esse rádio? Pelo amor de Deus Isso É Isso Um Eu não consegui encontrar nenhum clube nesse lugar, então eu decidi fazer o meu negócio para o trade de drogas. Bom pessoal, vou acabando aqui esse episódio de Max Payne 3, nos vemos no próximo episódio. A percepção continua, um grande abraço, até mais! A percepção continua, um grande abraço. Amém. 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 Amém.